Oi gente, tudo bem? Hoje saindo mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje eu quero estar mostrando aí para vocês algumas plantinhas que eu ganhei. Eu ganhei umas plantas, quero compartilhar aqui com vocês essas belezas que eu ganhei. Aqui olha, eu ganhei essa jiboia de uma amiga, é a jiboia branca. Eu plantei tem poucos dias, então ela ainda nem enraizou, por isso ela está assim, olha, ela está assim meio murcha ainda, mas com certeza logo ela vai estar aí bem enraizada e maravilhosa. E aqui eu tenho essas peperômias. Essas peperômias aqui eu ganhei de uma outra amiga. Olha, tem essa aqui, essa tem a folhinha bem pequena, olha que fofa. Essa aqui eu não tinha e ela me presenteou também com essa peperômias variegata, olha que linda. Olha gente, essa é a variegata, ela tem a folha folha. A folha dela é grande, olha que linda também. Maravilhosa. E aqui, olha, ganhei, ela me deu também, essa amiga me deu também essa outra aqui, que eu acredito que também seja uma peperômias. Olha, segundo ela é uma peperômias. Olha que linda, a folha dela é diferente, eu nem pesquisei, depois que eu vou estar fazendo uma pesquisa. Essa aqui ela está com a folhinha assim queimada, não sei se é algum fungo ou se que se queimou no sol. Ela já me deu assim, com as folhinhas assim, com a folha assim queimada. Achei muito bonita, muito diferente. Olha, ela tem um, em volta aqui da folha, ela tem uma borda. Achei muito interessante, a coloração dela. E aqui, mais uma plantinha que eu ganhei, essa também eu não sei identificação. Essa aqui, olha, é uma folhagem diferente. Gente, já ganhei assim, nesse vaso, já ganhei ela plantada. E agora, eu vou estar passando ela para um vaso maior, porque eu acredito que ela cresça bastante. Uma folhagem muito bonita. Olha, a folha dela é colorida. Achei muito interessante, muito linda essa planta. E essa samambaia maravilhosa. Essa samambaia, na verdade, eu nem conhecia. Ela é tipo uma trepadeira. Olha que linda. A folhinha dela é bem interessante. Ela já está começando a sair folhinhas novas. Começando a brotar. Olha, essas folhinhas aqui saíram depois que ela está aqui comigo. E aqui eu coloquei essa madeira. E depois eu vou até estar trocando, colocando uma madeira maior para estar conduzindo. Olha, achei muito interessante. Ganhei essas duas mudas de rosa do deserto do marido. Ganhei no dia das mães, olha, essa vermelha. Olha que linda, gente. Estou encantada com as rosas do deserto. Essa aqui é vermelha. Olha que lindeza. E aqui, olha, eu tenho essa. Essa aqui eu ganhei de uma seguidora aqui do canal. Há uns dias atrás. E para minha surpresa, ela floriu. Ela me deu ela assim, olha, sem nenhuma folha. Daí ela brotou, saiu os brotinhos e floriu. Nossa, fiquei encantada. Eu nunca tive interesse em rosas do deserto até eu ganhar essa aqui. Daí depois que eu ganhei essa, eu passei a ter interesse. E agora eu ganhei mais essas mudas aqui. Que eu vou estar fazendo o replante delas. Primeiro eu preciso fazer uns vasos. Vou estar fazendo uns vasos aí de cimento para poder fazer o replante. E aí eu vou estar mostrando aí para vocês. Depois elas já replantadas em uns vasos maiores. Então é isso, gente. Esses são os mimos que eu ganhei. Que eu queria aí estar compartilhando com vocês esse momento. Eu amo ganhar plantas de presente. Para quem gosta de plantas, é o melhor presente. É ganhar essas plantinhas aí de presente. E aqui eu quero aproveitar esse vídeo para estar mostrando para vocês os meus antúrios. E vou responder também a um comentário de uma seguidora. Que procurou como eu cultivo os antúrios. Qual substrato eu uso. Gente, os antúrios são plantas de fácil cultivo. Pelo menos para mim aqui. Eu acho de muito fácil cultivo. É uma planta de meia sombra. Que pode ser cultivada dentro de casa. Desde que você tenha bastante claridade. Que você tenha aí uma boa iluminação. E também uma boa ventilação. O substrato deve ser rico em matéria orgânica. Aqui eu uso bastante matéria orgânica. Folhas secas. Casca de legumes. Casca de frutas. Você pode estar fazendo aí um adubo orgânico. Para o seu antúrio. Que você fazendo um adubo orgânico. Você não precisa estar colocando aí um adubo químico. Eles florescem bastante apenas com um adubo orgânico. E eu uso também o esterco bovino. O replante você pode estar fazendo aí a cada três anos. Você trocar o substrato. A propagação se dá através da divisão de tolceiras. Através da estaquia. Ou até mesmo plantando a semente. Através da semente. Você pode aí estar fazendo novas mudas. Porém a muda feita através da semente. Demora mais para se desenvolver. Aqui eu tenho alguns. Já plantei sementes. O crescimento é bem mais lento. Que você fazer através da estaquia. Gente a rega. Depende aí da sua região. Aqui a minha rega é com mais frequência. É uma planta que gosta do substrato úmido. Gente aqui eu quero mostrar para vocês. Mais algumas peperômias que eu tenho. Eu tenho essa peperômia variegata aqui. Olha. Maravilhosa. Olha que linda. Olha. Eu tenho essa peperômia. Essa eu adquiri já tem algum tempo. É uma planta que se desenvolve muito rápido. Muito fácil. Tenho essa aqui. Olha. Está assim enorme. Bem desenvolvida. Essa aqui quando eu ganhei era apenas um pedacinho assim. E o quanto ela se desenvolveu. Então achei uma planta assim de muito fácil cultivo. Uma planta bem ornamental. Com essas folhas assim brilhantes. E então é isso pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou. Deixe aí seu like. Compartilhe com os amigos. Se não é inscrito. Se inscreva aí no canal. E ative o sininho das notificações. Para não perder nenhuma novidade. Meu muito obrigada. A você que me acompanhou até aqui. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.